É isso aí galera, na vida tem jeito pra tudo, só pra mim aqui não. Vamos lá, né? Eu tenho lugar, mas não tudo, ao invés de iludir eu me iluso. Na vida tem jeito pra tudo, e eu não tô no jeito. Sabe senhora, na vida tem jeito, só pra mim não. Aqui trancado no meu bar, coração sangrando, é a valia do que está, e você me fez. Com minha autoestima baixa, mirando e passando mensagens, eu não me vejo com coragem, de te amar outra vez. Eu sei que sou culpado e me bate, mas cada vez que você bate, é como se a dor me bate, bate-se no meu peito. Eu tenho lugar, mas não tudo, ao invés de iludir, eu me iluso. Na vida tem jeito pra tudo, e eu não tô no jeito. Eu tenho lugar, mas não tem 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 jeito. Ao invés de lutar, eu me luto Na vida tem jeito pra tudo Só eu não tomo jeito Valeu, galera!